Seuάν Fala, guys! Achou! Que cabano? Isso! Molha essa porra aqui Ta foda, guys, tô gripado Rá 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 Vai ter certo Quê? Tá Ah, minha wave tá muito cagada, velho. Tá, tá de boa. Dá pra puxar o absurdo. Não queria puxar essa, não. É, por isso que eu não queria puxar essa. Ah, tá lá descendo, tá vendo? Esse cara jogando, velho. Que foi isso, mano? Barulhinho do Shen batendo no mouse. Caralho, fio. Tá aí, tá se divertindo muito com o boneco aqui. Tá rindo horrores. Tô forte. Tá geral dizendo que tá foda de subir, é verdade? Ah, tem umas partidas que... Só por Deus, velho. É full stomp, eu não tenho o que fazer. Parece que tem uns caras que tão meio fora, assim, do duelo deles. Não tão ganhando em partidas muito certas, assim. Barulhinho do Shen. Ah, assim que é bom jogar, velho. Meu time gankando pra mim, dando TP na minha lane, daivando. Já deu aqui, hein, brother. Cara, eu tô de ruim não já, velho. Sozinha? É isso, tá de... Bagulho ela, velho. Executioner? Mal zahar, velho. Sai daí. Tá de boa, tá de boa. Dá pra ganhar ainda. Tá ok, ok. Aí complica. Tô morto, não. Vou sim, pô. Relaxa. Que? Ah, tinha um tentáculo aqui embaixo, velho. Eu não vi essa porra. Ah, por que que todo mundo não veio top? Ah, ainda bem que a gente tem um missaia no time. Ah, ela tá sem mana. É só o TF não ser pussy, né? Meu... Tá morto mesmo. Ah, que isso, velho. Eu tô 8-1, só jogar comigo. Eu não tenho o QSS, velho. Tenho o que fazer. Ah, o cara aqui é um pouco cego. Foi útil não mal zahar. Ih, rapaz. Não, a história é muito completo. É se eu foder. Opa, foi mal. É meio imoral, Kalista com o Nunu, hein? Ah, ah, ah. Tá bom, morri. Tá bom, tá bom. Só morri. Nossa, o TF tá chupando muito, velho. Mais do que eu. Ah, o TF tá chupando muito, velho. Ah, tem pink. É pt, 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 tem pink. É uma boa profissão. Por que que o... Por que que o... Por, bichão. Flash, Zaya. Por, bichão, era pra lá de estar ter combado o menino, hein? Ele foi na backline, por. Ah, ia dar muito bom isso, velho. Não é pra esse jogo estar assim. Que agonia. Ah, o TF só morreu. Ah, velho. Isso aqui vai dar merda. Cuidado aí. Eu tô pegando o Wave. Por que que vocês não me dão cover aqui pra levar essa porra? Tem que gravar mil tá, eu vou morrer, pô. Então, moleque. Meu Deus. Mano. Ah, que agonia. Vou botar outra. Bicho. Quer outra? Quer outra, eu vou botar outra, velho. Quer outra, eu vou botar outra, massa. Botar outra, botar outra, velho. Que isso, filho? Tô batendo muito. E agora? Quer cover? Ah, pô. Vamos jogar jogo direto, né? Vamos, pô. Que isso? Gente. Caralho. Não, pera. Não tem como eu morrer pro E dela. Não, o tentáculo não bateu em mim. Ela tá de Red? Por isso que eu não usei Hill. Porque eu tomei só o tentáculo. O E. Ah, que merda é essa, velho. Ela não tem torne-meio, gente. Ih, rapaz. Obrigado. Agora sim, pô. Esse é... Que piu é esse, filho? Que piu piu é esse? Batei que virar, velho. Quem tá de volta? 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 Não. Ei, eu. Como a... Cê tá zoando? Não. Me bufa. Tf é... O Tf tá fraco, pô. Ele é bot de stun, só. Vamos bot. Tem wave giga. Rotation. Rotation. Macro. Rotacionas. Oh, isso aqui é boost, tá? Relaxa, fi. Eu vou morrer aqui. O Hang ela pula em mim, pô. Ah, tá ali. Tá ali do lado dele. Morrer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Minha QSS tava no slot errado, velho. Por isso que eu demorei. Só queria alguma coisa pra dar F-Steel, velho. Eu apertei 3 pra usar QSS, ela tava no 1. Esqueci de mudar. Cê tá embaixo, tá embaixo. Tô mostrando, pô. Pô, eu tô iniciando no cara e não dá em nada, velho. Mas o Zayla tá parando pra me ultar. Foda que se eu gasto QSS nele, depois eu tomo do Shen, eu tô fudido, velho. Tô, tô forte. Mas agora os caras tão fortes também. O Zayla tá forte também. Ô, bichão. Morri. Acho que o Malcai já podia ter ultado. Ah, o jogo tá aran. Ah, o Tef morreu. Não tem como entrar nisso não, velho. Sei lá. Sei lá, velho. Sei lá esse jogo aqui. Não consegui ir pra frente e bater solo. Dá pra ir? Dá pra ir reto lá? Bom, agora o Nego tá full build também. O Zayla tá full build. Só não sei se vale a pena porque é um Tef. É um Tef. O Tef tá morto. Dá pra ir nele? Dá pra ir nele? Dá não, dá não, viado. Vé, não dá pra fazer nada assim. Ai. Puxar outra mid. Muito chato jogar de Kalista contra a Malzahar também. Só por Deus. Ah, melhor esperar o drag. Só limpar o wave. Ah, ela tem ult. Ela não tem flash. Ela gostou flash na última fight. Vai, Téfão. Faz da cu de moleque. GG, 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 GG. Não sei se dá, mas... Dá pra ir nele pra ir pra apagar. Nossa, não tem wave, cara. Se pá, não dá pra pegar nada. Mas você tá, tem Tef. Leetbane. Vou deixar o boneco parado aqui. A linguinha pra fora é mania minha, cara. Que isso, que isso? Apareceu um... Ah, mano. Ele tá fraco, mas ele me dá dano, pô. Acho que vai ter que ser com o Baron. É, vamos pro Baron. Dá pra fazer rápido? Oh, a gente faz isso, tá? Faz, 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 faz. Só start. Não tem flash. Dez sec. É nossa, é nossa, é nossa. Porra. Pego três vezes. 1.964. Cara, é tão difícil. Não, não era pra tá, esse jogo aqui era pra ser muito fácil, velho. Era só vocês terem me acompanhado das vezes que eu rotacionei. Eu tava 8-0. Dois itens. Bagulho que aconteceu, o bot e top atrasou muito o jogo. Tem que ajeitar essas waves. Puxa, hein. Pega! Que isso! Olha esse boneco! Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Olha esse boneco, mano. Eu desesperei ali, filho. Eu fui correndo pra fora. Eu não quero mais preta, não. Eu não quero mais, não. Que isso, velho? Holy my Jesus. Quem mereceu? O Tei. Nossa, Rádio Tempo de filha da puta. Olha o que, ol caracteriza. Olha o que é feito. Olha o que é feito.